Através da sua intercessão e da intercessão de Nossa Mãe Maria, queremos apresentar a Deus os nossos pedidos, nossas intenções. E para poder participar com toda a dignidade, estes santos mistérios, peçamos perdão por nossos pecados no ato penitencial. E confessemos os nossos pecados. Confesso. A Deus Todo-Poderoso. Quero queis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que fortalecestes os mártires Santo André e seus companheiros na fidelidade à cruz. Na fidelidade à cruz do vosso Filho, até o derramamento de sangue, concedem-nos por sua intercessão, que manifestando o vosso amor aos homens, nossos irmãos, possamos chamar-nos e ser realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete a um milhar dos seus dignitários, na presença dos quais bebeu vinho. Sob a ação do vinho, Baltazar mandou buscar os vasos de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do Templo de Jerusalém para beberem por eles o rei, os seus dignitários, as suas mulheres e as suas concubinas. Trouxeram então os vasos de ouro que tinham sido tirados do Templo de Deus em Jerusalém e beberam por eles o rei, os seus dignitários, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam o vinho e entoavam louvores aos seus deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceram dedos de mão humana, que escreveram em frente do candelabro, na cal da parede do Palácio Real. Ao ver essa mão que escrevia, o rei mudou de cor e os seus pensamentos perturbaram-no. Cederam as articulações dos seus quadris e os joelhos batiam um contra o outro. Daniel foi introduzido à presença do rei e o rei dirigiu-lhe estas palavras. — És tu, Daniel, um dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá para aqui? Ouvi dizer que está em ti o Espírito Divino e que tens uma luz, uma inteligência e uma sabedoria superiores. Ouvi dizer também que podes interpretar e decifrar os enigmas. — Se conseguires ler esta escrita e dar-me a sua interpretação, vestir-te-ás de púrpura, trarás ao pescoço o colar de ouro e serás o terceiro no governo do reino. Então Daniel tomou a palavra e disse ao rei — Podes ficar com os teus dons e dar a outros os teus presentes. — Contudo, vou ler ao rei essa escrita e dar a sua interpretação. — Foi contra o Senhor do céu que te ergueste, ao mandares buscar os vasos do seu templo, pelos quais bebeste vinho com os seus dignitários, as tuas mulheres e as tuas concubinas. — E entoaste louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não ouvem, não veem, nem entendem, mas não glorificaste o Deus que domina a tua respiração e dirige os teus caminhos. — Por isso, ele enviou aquela mão que escreveu essas palavras. — Eis a escrita que foi traçada. — Mené, Tekel, Parsim. E esta é a sua interpretação. — Mené quer dizer contado. — Deus contou o tempo do teu reinado e pôs-lhe termo. — Tekel quer dizer pesado. — Foste pesado na balança e achado sem peso. — Parsim quer dizer dividido. — O teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Palavra do Senhor. — Amém. — O teu reino foi dividido e o teu reino foi dividido. sempre Louvai-o, exaltai-o Louvai-o, exaltai-o para sempre Sol e Lua, bendizei o Senhor Louvai-o, exaltai-o para sempre Louvai-o, exaltai-o Louvai-o, exaltai-o para sempre Estrelas do céu Bendizei o Senhor Louvai-o, exaltai-o para sempre Louvai-o, exaltai-o Louvai-o, exaltai-o Louvai-o, exaltai-o para sempre Louvai-o, exaltai-o Louvai-o, exaltai-o Louvai-o, exaltai-o para sempre Todos os ventos Muito bem-nos, Bem-nos Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Louvai-o, exaltai-o para sempre Louvai-o, exaltai-o Para sempre Louvai-o, exaltai-o para sempre Fogo e calor, bem dizei o Senhor Louvai-o, exaltai-o para sempre Louvai-o, exaltai-o Louvai-o, exaltai-o para sempre Frio e gerva, bem dizei o Senhor Louvai-o, exaltai-o para sempre Louvai-o, exaltai-o Louvai-o, exaltai-o para sempre Louvai-o, exaltai-o para sempre Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Deitar-vos são nas mãos E onde perseguir-vos Entregando-vos às sinagogas e às prisões Conduzindo-vos à presença de reis e governadores Por causa do meu nome Assim tereis ocasião de dar testemunho Tende presente em vossos corações Que não deveis preparar a vossa defesa Eu vos darei língua e sabedoria A que nenhum dos vossos adversários Poderá resistir ou contradizer Sereis entregues Até pelos vossos pais, irmãos E os meus parentes e amigos Causarão a morte de algum de vós E todos vos odiarão E todos vos odiarão Por causa do meu nome Mas nenhum cabelo de vossa cabeça Se perderá Pela vossa perseverança Salvareis as vossas almas Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caros irmãs e irmãs em Jesus Cristo Estes últimos dias do ano litúrgico Pois no domingo que vem Vamos iniciar o novo ano litúrgico Com o primeiro domingo de advento Pois nesses últimos dias A liturgia da palavra Nos apresenta principalmente o evangelho Um texto um pouco escatológico Aliás, esse discurso de Jesus Cristo É chamado pelos biblistas Um discurso escatológico Em que, em alguma forma De linha A história Dos seus Que vão ter que percorrer Os seus seguidores Exatamente os seguidores Isso quer dizer Tanto No esforço de evangelizar Tanto no esforço de fazer bem Tanto no esforço de fazer As obras de caridade Como ele fazia Atendendo a todos Que necessitavam Como também Numa certa Situação da vida Quer dizer Jesus Cristo Apesar do seu imenso amor Da sua imensa bondade Sempre foi perseguido Sempre foi pressionado Sempre foi tentado Para cair Alguma contradição E assim Até Os efeitos finais Como sabemos Até A morte E Morte na cruz Esta É também sorte Esta É também Digamos assim O futuro dos seus seguidores Trabalho Esforço Mas Também Uma 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 pressão Uma perseguição Porque Os ideais de Cristo Que ele apresenta ao mundo São difíceis de aceitar E muitas vezes Contrárias A vontade Do hedonismo Do prazer Do poder Por isso Estão tentados A ser Combatidos Por toda a história Da humanidade Da humanidade Digo Da 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 História Da salvação Da cristiandade Sempre Hemos Hemos tenido Estes Estas Situações Em que Os cristãos Deviam dar O testemunho Como disse O evangelho Tudo isso Para que Por tudo isso Acontecerá Para que Tereis oportunidade De dar testemunho Exatamente De paciência De aceitação Da cruz Que vem Agora Não estamos Em este testemunho Sozinhos E isto Não está Em vão Porque Nos espera Uma eterna Recompensa Nos espera Uma eterna Alegria Uma eterna Paz Um eterno Prêmio Que Não tem Quem pode Imaginar Vivamos Este Seguimento De Jesus Trabalhemos Pelo bem Pela paz Pela justiça Assim como Ele o fez Durante a sua vida Mas também Estejamos Preparados Para Todo tipo De Depressões Que o mundo Vai Fazer Em cima De nós E das Ideias De Jesus Cristo Mas como Diz a última Frase Do evangelho De hoje Pela Vossa Perseverança Salvareis As vossas Almas Quem Persevera Em todas As dificuldades Ganhará Um prêmio De vida Esta é A promessa Clara De Jesus Cristo Irmãs 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 Jesus Anuncia A sua igreja Tempos De perseguição Mas Dá-lhe Também A certeza Da vitória Final Peçamos ao Pai Que nos faça Ter parte Nesta vitória Dizendo Ouvinos Senhor Pelos pastores E fiéis Da Santa Igreja Perseguidos Por causa Do nome De Jesus Para que o Espírito Lhes dê Palavras De sabedoria Oremos Ouvinos Senhor Pelos que sofrem A violência De outros homens Ou são entregues Pelos próprios Familiares Para que Deus Os ampare Na provação Oremos Ouvinos Senhor Pelos que Escondem A sua fé Nos momentos De perigo Por terem Medo Ou por vergonha Para que encontrem Quem os sustente Nas fraquezas Oremos Ouvinos Senhor Pelos que fazem Das coisas Criadas Os seus ídolos Para que descubram Que só Deus É grande E único E pede contas A quem despreza A sua lei Oremos Ouvinos Senhor Para que a Virgem Santa Maria Saúde dos enfermos E consoladora E consoladora Dos aflitos Interceda Por todos Os que sofrem No corpo Ou na alma Livre o mundo Da pandemia E a todos Acolha No seu imaculado Coração Oremos Ouvinos Senhor Pela nossa Assembleia Para que louvem E exaltem O Senhor Pelas coisas Belas Da natureza Oremos Ouvinos Senhor Senhor Deus Dos homens E da história Sustentai Com a Vossa Força Omnipotente A fraqueza Dos que trabalham Em vosso nome Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Bendito seja Senhor Deus Do Universo Pelo pão Que recebamos De Vossa bondade Fruto da terra Do trabalho Do homem Que hoje Vos apresentamos E para nós Se vai tornar Pão da vida Bendito seja Deus Para sempre Bendito seja Senhor Deus Do Universo Pelo vinho Que recebamos De Vossa bondade Fruto da videira Do trabalho Do homem Que hoje Vos apresentamos E para nós Se vai tornar Vinho Da salvação Bendito seja Deus Para sempre Coração Bendito seja Deus Espírito Por você E se não Sacrifício Seja Gravado Deus Jesus Amém Senhor Amém 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 O nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, é nosso Deus, é nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires São André e companheiros, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. Nosso martírio, Senhor, dá-lhes força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza. Por Cristo nosso Senhor, por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa sua voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava voluntariamente para sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé Enunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa inserção Feito, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Dispersa por toda a terra Tornei-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso Bispo Antônio E todos aqueles Que estão ao serviço do vosso povo Amém 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 Ricordati dei nostri fratelli Che si sono addormentati Nella speranza della risurrezione E di tutti i defunti Che si affidano alla tua clemenza Ammettili a godere la luce del tuo volto Di noi tutti Abbi misericordia Donaci di avere parte alla vita eterna Insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio Con San Giuseppe suo Sposo Con gli Apostoli e tutti i Santi Che in ogni tempo ti furono graditi E in Gesù Cristo tuo Figlio Canteremo la tua gloria Por Cristo con Cristo En Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda gloria Agora e para sempre Amém Amém Fiéis aos ensinamentos Do Salvador Ousamos dizer Pai Nosso Que stais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de tudo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade Vos que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém 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 Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do manto Tente a vida de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do manto Tente a vida de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do manto Dê-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Então, eu sou digno de quem três De uma palavra e serei salvo A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão O caminho shall be received in the hands on earth A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão 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 Preparais a mesa para mim Preparais a mesa para mim Que o meu coliço transborda Preparais a mesa para mim O Senhor, meu pastor, nada me falta Leva-me a descansar em verdes prados Com as minhas águas refrescantes Ele conforta-me em calma Preparais a mesa para mim E o meu coliço transborda Preparais a mesa para mim Ele me guia por cenas direitas Por amor do Seu nome Ainda que tenha de andar por vós Tenenosos Não temerei nenhum mal Porque vós estáis comigo O vosso cajado e o vosso mar Preparais a mesa para mim E o meu coliço transborda Preparais a mesa para mim E o meu coliço transborda Preparais a mesa para mim Preparais a mesa para mim E o meu coliço transborda Preparais a mesa para mim Amém. 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 Oremos. Senhor, que nos alimentais como o mesmo pão ao celebrarmos a memória dos santos mártires, fazei que, permanecendo sempre unidos no vosso amor, mereçamos alcançar o prêmio eterno prometido aos que sofrem pela fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da beaventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, 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 Deus Todo-P Amém.